O Lê Lá Lá 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 Tem berimbau, atabaquipandeiro Vai ter rosa de bamba, joga quem é mantigueiro E com respeito levanto essa bandeira Eu sou independente, sou de capa e capoeira O Lê Lá Lá O Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar O Lê Lá Lá O Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar Mestre e cavalo, vem dizendo como é Tem que botar dendê, tem que ter muito axé Mas tem peroba, iguí, camujerê Canela e Gustavinho para jogar com você O Lê Lá Lá O Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar O Lê Lá Lá O Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar É minha casa, meu trabalho, minha família Temos muitos amigos, como Spock e o Bahia E com um gênio ensinando para a gente Eu tenho muito orgulho, nosso grupo é diferente O Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar Faz o Lê Lá Lá O Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar É o Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar É o Lê Lá Lá Sou de capa e acabei de chegar Legenda por Sônia Ruberti